Música Bem pessoal, vou fazer aqui um turco para vocês Este turco não deve ficar muito bem Porque temos pouco espaço Esta câmara não vale nada Mas pronto, vamos mostrar Primeiro, vamos acender uma vela Isto pode ser feito com chiqueira ou qualquer coisa Mas pronto, eu fiz com a vela Ok? Agora, vamos encher um balão Está bom? Vamos ver agora o que acontece quando eu meto o balão Em cima do fogo Vou baixar um bocadinho a vela para vocês verem melhor Rebentou Está ali, queimou e rebentou Faz toda a lógica, não é? Mas, por isso é que existem os mágicos Não sou eu, mas existem mágicos E então, agora vamos fazer isto com a habilidade mágica Ou seja, vamos primeiro pegar o balão Estalar os dedos, que é o essencial Encher Pronto, chega E agora vamos pôr na vela Vamos ver o que acontece Espetáculo Como veem, o balão todo queimado Onde é que se viu melhor? Para aqui, olha Tudo queimado Mas não rebentou Ok? Pessoal Se gostaram do truque E querem ver só magia Fiquem por aqui Quem quiser aprender Siga para o tutorial Ok? Bem, pessoal Primeiro só queria pedir uma coisa Há tanta gente a visualizar os Os truques Pronto, tanto Bom, para o tamanho do meu canal Se houver 100 visualizações Já é um espetáculo Dêem likes e subscrevam Não custa nada Que é para eu continuar Porque senão daqui a bocado O YouTube sabe como é que é que corta Não posso fazer mais vídeos Porque não tenho gente suficiente Não estou lá ocupar espaço Só por ocupar Ok? Como é que fazem então o truque? Primeiro, enchem um balão verdadeiro Que é para ver bem que o balão rebenta E depois, metem um bocadinho de água Dentro do balão Ok? Olha, vou mostrar Estão a ver a sair água Pronto, metem um bocadinho Não é preciso ser muito Depois controlam o tempo Então, enchem este balão Convém ser um balão escuro Se calhar até mais escuro que este Que é para não se ver bem Mas como eu sempre digo Isto não é pela magia É pelo doutor Portanto, eram os balões que eu tinha Até porque o vermelho É uma boa cor para arrebentar Deixa lá ficar os Os verdinhos ali Todos guardadinhos Em força Enchem o balão E podem passar aqui Enquanto a água não aquecer Agora, eu não vou passar muito mais tempo Porque como é o mesmo balão Como vêem Onde é que está a câmera? Como vêem, ainda está aqui todo queimado Portanto, não vou Não vou deixar muito tempo Senão ainda arrebenta muito E a água toda que está cá dentro Sai Ok? Já deu para verem Está aqui a água Eu pus muita água Não precisam pôr tanto Pôr o bocadinho que é Até porque quanto mais água há Se tivesse posto menos água É mais giro Para ter aqui o balão assim Com a água E dobram só esta parte para cima Que não cai a água Não é? Assim E outro balão Isto até é giro Para quem quiser fazer com os amigos Os dois ao mesmo tempo Primeiro o amigo rebenta E depois vai o vosso E não rebenta Ok? Espero que tenham gostado E... Dêem like Ok? Vá, obrigado Dêem like